e aí galera tudo bom da visão gamer na área novamente e hoje a gente está aqui com mais um vídeo do canal de minecraft então hoje a gente vai testar uns shaders para aqui para vocês verem pintar é não tem aquele cheiroども É por silica infinito plano então hoje eu vou a gente vai testar um shaders aqui, shaders, aqui um shaders, se vocês quiserem que eu traga esse addon aqui de pop playtime, comenta ai no comentário, vamos ativar, pronto, tudo é do ativo, então, bora começar aqui, vocês vão ver que vai estar com shaders, como eu falei, não tem aqueles shaders super mega bonitos, porque se tiver isso, numa internet de celular, não dá nem pra jogar aqui, na H400.000, já podemos ver que tem shaders, com sombra realista, vocês podem ver que não está travando um pouco, tá, por causa que o meu é Samsung, Samsung está aparecendo aí, comprei agora, promoção, 5.000 reais, tá, deixa eu colocar uma basezinha aqui, ó, porque a água, é, também ficou realista, então, vocês vão ver como ficou realista, ó, deixa eu pegar a água, é, aguita, aguita, aqui, aí vocês vão ver, vocês têm, aqui, ó, sombita aqui, ó, que bonitos, ó, que bonitos, a mística, aí, aqui, ó, coloque a água em tudo, olha como vocês podem perceber, ó, olha isso, que coisa mais bonita, mais perfeita, Nossa, é muito bonito isso aqui, não tá travando tanto, ó, nem tá travando isso aqui, nossa, que água realista, nossa, olha isso, nossa, que água mais realista aí, tá, tá meio exagerado aí, vamos consumir uma torre, eu sou meio coisada, colocar aqui, aqui, susa, achei que a bolinha tinha sumido essa porcaria ali, só uma torrezinha, ó, editor, vê se dá pra colocar em câmera lenta aí, que vamos ver em câmera lenta. Nossa, que realístico, mano, que bonito é, que, não, na moral, que, meu Deus, né, é muito bonito isso aqui, vamos colocar mais água, mais água, hahaha, tirar isso aqui não, cai água, cai água, cai água, cai aguinha, Cai água, cai água, cai água, não, 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 o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu faço aqui no canal. Então, sem enrolação, bora começar o vídeo de novo. Tampa aqui também. Pontos. Tampa aqui, tampa aqui. Tampa aqui. Tampa aqui. Tampa aqui, tampa aqui, tampa. Que shader mais legal, né, galera? Que ta hora. Sombrits. Coisa mais bonita. Nossa. Tá, eu vou, mas... O vídeo de novo não é só isso, tá? Porque também é testando tiktoks com vocês. Então, eu vou fazer meus tiktoks que eu conheço, tá? Primeiro tiktoks. Vocês vão precisar de qualquer bloco. Bloco de vidro. Não, não precisa de bloco... Bloco de vidro. Bloco de vidro. Vocês vão precisar de galinha também. Galinha. Vocês vão precisar de galinha também. Vocês vão precisar de galinha. Col, 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 col. Vocês vão conseguir uma torre. Uma torre. Altinha, tá? Pode ser altinha. E como eu tô aqui no celular... É um... Não é videogame, não. Quebra aqui, 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 quebra aqui. Vamos subir Agora a gente coloca Uma basezinha aqui Uma basezinha de Dois blocos De dois blocos Não Mas muita galinha mesmo O galinha Muitas galinhas Muita, muita, muita Pronto, sim tá bom Aí vocês vão Quebrar aqui Parte de baixo É Não acho que não é pra funcionar sem esse jeito Porque era pra ela Cair no chão E virar essa bomba aqui Então Se não deu certo Tá aqui galinha Pica espada Vou fazer um churrasco hoje Vou fazer um churrasco Tomar essa galinha feia Bum, bum Inabu, inabu Inabu, inabu Inabu, inabu Então Será que alguma coisa vai ficar mais realista Aqui também Vamos ver se eu jogar uma coisa vai ficar realista Com certeza não Só pra testar Joga Não Tá me olhando assim Mas isso foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Já deixa o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho E Tchau 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 E aí